Rone, o boizinho do bar Oh, negócio bom Rone, o boizinho do bar, seu volume 10 Acertou de novo Toda noite fracassada sem você do lado Saindo da boada, tô te incomodado Tá na cara que eu não te esqueci Na saída um casal se beijando na rua Até parece no doce de saudade sua Quase não reconheci Até me assustei E o copo eu deixei cair da minha mão Que era você beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece todas as besteiras que você já leu Não tô mais aqui quem te escreveu A culpa é da bebida, foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece, sei que você tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele você nunca me deu Continua o que você tá fazendo Você vai beijando e eu vou bebendo Toda noite fracassada sem você do lado Saindo da boada, tô de incomodado Tá na cara que eu não te esqueci Na saída um casal se beijando na rua Até parece no doce de saudade sua Quase não reconheci Até me assustei E o copo eu deixei cair da minha mão Que era você beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece todas as besteiras que você já leu Não tô mais aqui quem te escreveu A culpa é da bebida, foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece, sei que você tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele você nunca me deu Continua o que você tá fazendo Você vai beijando e eu vou bebendo Esquece todas as besteiras que você já leu Não tô mais aqui quem te escreveu A culpa é da bebida, foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece, sei que você tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele você nunca me deu Continua o que você tá fazendo Você vai beijando e eu vou bebendo O negócio O negócio Uma loução pra galera de Minas Gerais Aquele abraço Minas Gerais Música É bagunção Filmar de Minas Gerais Fim de Unidade Deixa eu é 셀 Ela está sempre fazendo de tudo Para salvar esse amor sem futuro Pois você não sabe o que quer Só engana o coração dessa linda mulher Vai perder, não demora Um outro alguém vai levar ela embora Você vai chorar, vai fazer drama Ela merece ter alguém que a ame Vai logo meu amigo, faça-la feliz agora Vai e não demora Não vacina mais com ela Pensa não pisar na bola Ela vai embora Vai logo meu amigo, faça-la feliz agora Vai e não demora Não vacina mais com ela Vê se não pisar na bola Ela vai embora Olha o nosso homem E pra cá dessa com o que quer Chora e o parceiro serene com a farinha Chega mais, mexe o é Deixa comigo o rodeio Poesinho do forró Tamo junto, bora cantar Simbolo Ela está sempre fazendo de tudo Para salvar este amor sem futuro Pois você não sabe o que quer Só vem dando o coração dessa linda mulher Vai perder, não demora Um outro alguém vai levar ela embora Você vai chorar, vai fazer drama Ela merece ter alguém que a ame Vai logo meu amigo, faça-la feliz agora Vai e não demora Não vacina mais com ela Pensa não pisar na bola Ela vai embora Vai e não demora Vai logo meu amigo, faça-la feliz agora Vai e não demora Não vacina mais com ela Vê se não pisar na bola Ela vai embora Valeu, Ronei Tamo junto, eu deixo Serene companhia, Ronei O gozinho do forró Só no forró Eu tenho um barco, ele é alto E nunca só isso Não vacina mais O gozinho do forró Porra, avisa pra galera que eu acabei de chegar Ei, 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 porra, avisa pra galera que o porra já começou Oh, negócio bom Vamos ver o parceiro, vamos ferir Tamo junto, macho velho Acertou de novo Roneu, bozinho, porra, no seu volume 10 Repetou no novo, que tá assim Oh, carra chata, velho E quando eu chego no forró, a mulherada sai o chão Todo mundo guita, toca aquele porrazão E a galera da cachaça tá curtinho, tô afim Tô arranchando o nó, eu vou até de manhãzinha Aí eu toco sim, aí eu toco sim O uísque, mulher bonita, pode que que eu tô afim Aí eu toco sim, aí eu toco sim A mente eu sou DJ, que o forró tá bom assim Aí eu toco sim, aí eu toco sim O uísque, mulher bonita, pode que que eu tô afim Aí eu toco sim, aí eu toco sim A mente eu sou DJ, que o forró tá bom assim Oh, cachaça, velho E a galera só no chão da chinela Oh, negócio do forró E vai, e vai, e vai, e vai Ei, 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 olá Avisa pra galera que eu acabei de chegar Ei, 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 oh Avisa pra galera que o forró já começou E quando eu chego no forró, a mulherada sai o chão Todo mundo grita, toca aquele pozão E a galera da cachaça tá curtindo, tá afim Tô arranjando o nó até de manhãzinha Aí eu toco sim, aí eu toco sim O uísque, mulher bonita, pode que que eu tô afim Aí eu toco sim, aí eu toco sim A mente eu sou DJ, que o forró tá bom assim Aí eu toco sim, aí eu toco sim O uísque, mulher bonita, pode que que eu tô afim Aí eu toco sim, aí eu toco sim A mente eu sou DJ, que o forró tá bom assim E vai, e vem, e vai, e vai, e vai, e vai Oh, negócio ó O uísque, 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 o De um dia pra cá você se demonstrou estranha Remente na boca, teu shampoo banho Mas fiz nada de errado, me diga o que é que há Não vem com essa, que vai deixar De um dia pra cá você se demonstrou estranha Remente na boca, teu shampoo banho Mas fiz nada de errado, me diga o que é que há Não vem com essa, que vai me deixar Não me deixe sozinho e nem de brincadeira Se você me deixar eu posso até fazer besteira Não me deixe sozinho nem um pouquinho só Se você me deixar em tudo pode ser pior Não me deixe sozinho e nem de brincadeira Se você me deixar eu posso até fazer besteira Não me deixe sozinho nem um pouquinho só Se você me deixar em tudo pode ser pior E a galera chega mais, chega mais, o negócio bom De um dia pra cá você se demonstrou estranha Tem beijo na boca, deixa um poupanho Não fiz nada de errado, me diga o que é que há Não vem com essa, que vai me deixar De um dia pra cá você se demonstrou estranha Tem beijo na boca, deixa um poupanho Não fiz nada de errado, me diga o que é que há Não vem com essa, que vai me deixar Não me deixe sozinho, e nem de brincadeira Se você me deixar eu posso até fazer besteira Não me deixe sozinho, nem um pouquinho só Se você me deixar em tudo pode ser pior Não me deixe sozinho, e nem de brincadeira Se você me deixar eu posso até fazer besteira Não me deixe sozinho, nem um pouquinho só Se você me deixar em tudo pode ser pior Não me deixe sozinho, e nem de brincadeira Não me deixe sozinho, nem um pouquinho só Se você me deixar em tudo pode ser pior E se você me deixar em tudo pode ser pior Oh negócio bom E se pode as lamas chuvei E se pode as lamas chuvei E se pode as lamas chuvei E a galera da canchaça chega mais, chega mais E dança, e dança Ô, negocinho bom, repertório novo, volume 10 E se vai fazer o Elton, branco da rádio, alto FM Divulga-nos aí, macho é Ô, negocinho bom, viu a menina de negações Ô, negocinho bom, vencê a porta do cantinho É fim de semana, vou sair com meu carrão Pega a mulherada e curte meu swingão Pega a minha cerveza, vamo logo aproveitar Essa mina tá na parra, essa nega quer entrar É fim de semana, vou sair com meu carrão Pega a mulherada e curte meu swingão Pega a minha cerveza, vamo logo aproveitar Essa mina tá na parra, essa nega quer entrar Menina sobe, menina desce Vou jogar no swing só pra ver se amortece Menina sobe, menina desce Vou jogar no swing só pra ver se amortece Davi bate o tum-tum, tum-tum bate o potento Chama na pisada, na pisada envolvendo É bola, swinga, swinga nesse som Tum-tum-tum nessa pisada que é bom Davi bate o tum-tum, tum-tum bate o potento Chama na pisada, na pisada envolvendo É bola, swinga, swinga nesse som Tum-tum-tum nessa pisada que é bom E se vai um parceiro Gil, Sim da Santa Fingira, loja do DJ Para uma chuva É fim de semana, vou sair com meu carrão Pega a mulherada e curte meu swingão Pega a minha saveira, vamo logo aproveitar Essa mina tá na parra e essa nega quer entrar É fim de semana, vou sair com meu carrão Pega a mulherada e curte meu swingão Pega a minha saveira, vamo logo aproveitar Essa mina tá na parra e essa nega quer entrar Menina sobe, menina desce Poxama no swing só pra ver se a morte é Menina sobe, menina desce Poxama no swing só pra ver se a morte é cane bate tum tum, hum bate potente Poxama na pisada, na pisada envolvendo É bola, suringa, suringa nesse som Tum tum tum, nessa pisada que é bom came bate tum tum, hum bate potente Poxama na pisada, na pisada envolvendo É boa, swinga, swinga nesse som Tum, 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 é na pisada que é bom Oh, caixa, sué Moro, é, se macho, é Cova de dois mãos Menina sobe, menina desce Eu joga no swing só pra ver se é morto Menina sobe, menina desce Eu joga no swing só pra ver se é morto Desce, trave, bate o tum, 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 bate o potento Eu chamo na pisada, na pisada envolvendo É boa, swinga, swinga nesse som Tum, 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 é na pisada que é bom Tave, bate o tum, 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 bate o potento Eu chamo na pisada, na pisada envolvendo É boa, swinga, swinga nesse som Tum, 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 nessa pisada que é bom Molebo, boizinho Oh, meu prazer E essa que bata toda a galera que curta o nome dele, boizinho, porrô Aqui ó, lá o braz Oh, ao vivo Seu amor é impossível, só até eu te tocar Seus beijos é irresistível, só até eu te beijar Não acreditei derrota, sou um cara temoso demais Se seu coração se abrir, aí eu entro e não saio mais Me dizem que eu não tenho chance, me falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança, de um dia ser alguém Se o homem foi à lua, por que eu não vou até você? Estou parada aqui na rua, esperando só pra te dizer Amar sem esse amor, por que não é humor? Tu cai e te ama, essa moda profunda o que queira Tanto ter você Aposto a minha vida inteira que eu quero Tu cai e te ama, essa moda, eu espero um dia Eu vou ter você Um dia Eu vou ter você Oh, negócio Seu amor é impossível, só até eu te tocar Seus beijos é irresistível, só até eu te beijar Não acreditei derrota, sou um cara temoso demais Se seu coração se abrir, aí eu entro e não saio mais Me dizem que eu não tenho chance, fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança, de um dia ser alguém Se o homem foi à lua, por que eu não vou até você? Estou parada aqui na rua, esperando só pra te dizer Não faça esse amor, por que não é humor? Tu cai e te ama, essa moda profunda o que queira Tanto ter você Aposto a minha vida inteira que eu quero Tu cai e te ama, essa moda, eu espero um dia Um dia, eu vou ter você Um dia, eu vou ter você Um dia, eu vou ter você Oh, bora, saforó Oh, bora, saforó Pode arrumar as malas E vem morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente Um lugar sobre medida Com uma minicópia sua e a outra minha Em um jardim do amor Pra gente cuidar Vem, neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também Que o coração está dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Vem, neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também Que o coração está dizendo amém Dizendo amém E a galera nos dias A chinela ao vivo Pode arrumar as malas E vem morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente Um lugar sobre medida Com uma minicópia sua e a outra minha Em um jardim do amor Pra gente cuidar Vem, neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também Que o coração está dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também Que o coração está dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também Que o coração está dizendo amém Dizendo amém É pra tocar nos paredão de som Alô, Elton Franco da rádio A1DFM Toca que é sucesso, macho velho Tamo junto Agora senta, senta, senta novinha Senta novinha Ronei o boicinho do forró, o seu volume 10 Acertou de novo, o negócio bom E dança, e dança, olha O boicinho do forró Eu tô achando que essa novinha tá querendo sentar Eu vou trocar uma ideia Eu vou trocar uma ideia Eu tô achando que essa novinha tá querendo sentar Eu vou trocar uma ideia Eu vou trocar uma ideia Ela tem cara de safada, cara de tarada Cara de safada, cara de tarada Ela tem cara de safada, cara de tarada Cara de safada, cara de tarada E aí? Vou fazer você sentar, sentar Senta novinha, senta novinha Vou fazer você sentar, sentar Agora senta, senta, senta novinha Senta, senta novinha Senta novinha, senta novinha Agora senta, senta, senta novinha Senta, 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 senta Vou fazer você senta, senta Senta novinha Vou fazer você senta, senta Vou fazer você senta, senta Acertou de novo Eu tô achando que essa novinha tá querendo sentar Eu vou trocar uma ideia Eu vou trocar uma ideia Eu tô achando que essa novinha tá querendo sentar Eu vou trocar uma ideia Eu vou trocar uma ideia Ela tem cara de safada, cara de tarada Cara de safada, cara de tarada Ela tem cara de safada, cara de tarada Cara de safada, cara de tarada E aí? Vou fazer você sentar, sentar Senta novinha, senta Vou fazer você sentar, sentar Ô negócio bom Agora senta, senta, senta novinha Senta, senta, senta novinha Senta novinha, senta novinha Agora senta, senta, senta novinha Senta, senta novinha Vou fazer você sentar, sentar Vou fazer você sentar, sentar De novo, de novo, de novo Vou fazer você sentar, sentar Vou fazer você sentar, sentar E a galera no chileiro da chinela Para essa forró A galera no chileiro da chinela Você me trocou por louco Agora vem me dizendo que não me esqueceu Eu devo ter cara de bobo Pra você vir com esse papinho que já arrependeu Aqui não, neném Você mexeu com a pessoa errada Comigo o que se faz é que se paga O mal mais eu vou ter que devolver A mesma moeda pra você E quem mandou tu vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, só lá feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Quem mandou tu vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, só lá feito um bebezinho Vai levar troquinho, e vai levar troquinho Cê me trocou por outro Agora vem me dizendo que não me esqueceu Eu devo ter cara de bobo Pra você ver que é esse papinho que se arrependeu Aqui não, neném Você mexeu com a pessoa errada Comigo é o que se faz, é o que se paga Foi mal, mas eu vou ter que devolver A mesma moeda pra você E quem mandou tu vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chora feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Quem mandou tu vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chora feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho O negócio é bom O negócio é bom Hoje eu acordei pensando em nós dois Querendo te ver Todos os momentos que vivemos juntos Não dá pra esquecer Eu fui o touro de acreditar Em o seu amor Hoje você está com outro Hoje você está com outro E eu aqui só Eu fui o touro de acreditar Em o seu amor Hoje você está com outro E eu aqui só Tô aqui só Tô aqui só Tô aqui tão só, sem o seu amor Hoje eu acordei pensando em nós dois, querendo te ver Todos os momentos que vivemos juntos, não dá pra esquecer Hoje eu acordei pensando em nós dois, querendo te ver Todos os momentos que vivemos juntos, não dá pra esquecer Eu fui um touro de acreditar no seu amor Hoje você está com outro e eu aqui só Eu fui um touro de acreditar no seu amor Hoje você está com outro e eu aqui só Tô aqui tão só, sem o seu amor Tô aqui tão só, sem o seu amor Tô aqui tão só, sem o seu amor Négoci bom Mais um boizinho forte Ao vivo O negócio bom Que dança, que dança, que dança Nós o meu parceiro Jaime Rangos Tamo junto machulé Gosto tanto de você, amor Mas gosto mais de mim Você me completava, eu sei Mas já não tô afim De chorar, de sofrer Tudo outra vez Meu amor Um lado desvolta O outro desome Digo não tem volta Mas chamo o seu nome Um lado desvolta O outro desome Digo não tem volta Mas chamo o seu nome Te amo sim Mas não sei lidar com você Meu amor Meu amor Gosto tanto de você, amor Mas gosto mais de mim Você me completava, eu sei Mas já não tô afim De chorar, de sofrer Tudo outra vez Meu amor E aí Um lado desvolta O outro desome Digo não tem volta Mas chamo o seu nome Te amo sim Mas não sei lidar com você Mas não sei lidar com você Meu amor Oh, 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 oh Ô, cachaça, velho Ô, negócio bom E essa música nova do Rony Boy O seu volume 10 E essa aqui é pra galera dançar a garra de Ô, negócio bom Já amanheceu E você não está Te mandei mensagem Você não respondeu Você lembra das noites Em que vivemos juntos Hoje só restam lembranças Nos nossos momentos E hoje vivo sozinho Esperando você Você lembra das noites Em que vivemos juntos Hoje só restam lembranças Em que vivemos juntos Meu coração hoje está em pedaços Amor Só falta você Só falta você Meu amor Pertinho de mim Ô, negócio bom Te mandei mensagem Te mandei mensagem Te mandei mensagem E hoje E hoje vivo sozinho Esperando você Amor 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 Boa eu demais Meu coração Hoje está em pedaços Só falta você Só falta você Só falta você Só falta você Meu amor, pertinho de mim Oh, negócio bom E essa aqui é do Romeu, voz de circo E dança, que dança Oh, negócio bom Oh, negócio bom E dança, que dança E se voar já me ramo a chuveiro Me criei no campo, minha origem nego não Sou filho do mato e orgulho meu sertão Sou hoje quem eu queria ser Honeste e batalhador Se sou louco por forró Vem de benção, meu senhor Se sou hoje quem eu queria ser Honeste e batalhador Se sou louco por forró Vem de benção, meu senhor O luar do campo quer saber É mais bonito Namorar no meio do mato No escuro é divertido O forró na roça quer saber É mais gostoso Com a morena boa Dançando rosto com o rosto O luar do campo quer saber É mais bonito Namorar no meio do mato No escuro é divertido O forró na roça quer saber É mais gostoso Com a morena boa Dançando rosto com o rosto Oh, negócio bom Me criei no campo Minha origem, nego não Sou filho do mato E orgulho meu sertão Sou hoje quem eu queria ser Honeste e batalhador Se sou louco por forró Vem de benção, meu senhor Sou hoje quem eu queria ser Honeste e batalhador Se sou louco por forró Vem de benção, meu senhor O luar do campo quer saber É mais bonito Namorar no meio do mato No escuro é divertido O forró na roça quer saber É mais gostoso Com a morena boa Dançando rosto com o rosto O luar do campo quer saber É mais bonito Namorar no meio do mato No escuro é divertido O forró na roça quer saber É mais gostoso Uma morena boa Dançando rosto com o rosto O-o-o-o Opa, opa, opa E chega mais, chega mais, chega mais, chega mais, dança a forró Você lembra daquela menina que sentava na beira da esquina? Pois é, e ela apareceu Eu sempre fui louco por ela, me amarro no jeitinho dela Pois é, e o coração tremeu Eu só não esperava que você já me amava Sequer, nenhum motivo teu Mas eu acreditava no poder das palavras Sequer, o seu amor é meu Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me excita Que eu, eu sou todo o seu Senta no colo, menina Olhando as estrelas lá em cima Pois é, e o coração tremeu Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me excita Que eu, eu sou todo o teu Senta no colo, menina Olhando as estrelas lá em cima Pois é, e o coração tremeu Vem pra cantar comigo, meu parceiro Falta o piratão, chega mais, meu chulé Bora, seu sorroço, hein? Ô, o negócio louco Deixa comigo, meu parceiro, rodei Alô, Jackson, meu brother Galera de Ribeirãozinho, obrigado, viu? São João, vem assim, ó Ontem Se lembra daquela menina Que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu E eu sempre fui louco por ela E me amava no jeitinho dela Pois é, e o coração tremeu Eu só não esperava Que você já me amava sequer E o motivo deu Mas eu acreditava No poder das palavras Que o seu O seu amor é meu Vem cá, menina bonita Que me abraça e me beija, me excita Que eu sou todo dia seu Eita, minha pobre menina Eu te mostro as estrelas lá em cima Pois é Meu coração tremeu Vem cá, menina bonita Que me abraça e me beija, me excita Que eu sou todo dia seu Eita no meu pau, menina Eu te mostro as estrelas lá em cima Pois é Meu coração tremeu Valeu, Ronei Muito obrigado, meu amigo Dá um junto, sucesso, Ronei E volta o piadão Ao viver só É sucesso Uh, 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 uu, uu Música 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 Música